Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje terça-feira dia 5 de dezembro de 2023 estamos já na vigência da lua minguante em virgem que aconteceu por volta das três horas da manhã do dia de hoje essa lua minguante em virgem por ser uma lua minguante que já é uma lua de finalização de ciclo e ainda acontece no signo de virgem que é um signo de depuração é um momento realmente de purificação de eliminação de tudo aquilo que já não faz mais sentido é o momento de descarrego mesmo né então é um momento que nós vamos usar esse período aqui dos próximos sete dias para tirar da gente tudo aquilo que é entulho entulho psicológico emocional e até os entulhos físicos mesmo que impedem a gente de ter uma vida um pouco mais ampla um pouco mais arejada é o momento de arejar é o momento de buscar a reflexão buscar a cura porque essa energia que está no ar é uma energia de finalização de ciclo até nós temos aí a lua nova daqui a uma semana agora como é que isso fica em termos das configurações astrais desse momento né essa lua minguante ela traz uma perspectiva como eu falei de limpeza e ela cai numa área do mapa do Brasil muito muito importante a gente vai analisar esses aspectos todos acompanha aqui comigo então essa lua minguante ela aconteceu agora as duas horas e quarenta e quarenta e nove minutos dessa madrugada né a lua a doze graus e quarenta e oito de virgem né faz aqui a última quadratura do ciclo lunar vigente com o sol a doze graus e quarenta e oito também só que do ciclo de sagitário né então esta lua minguante ela representa um período realmente em que a gente vai fazer uma uma faxina interior e uma faxina também nas questões coletivas ela vale tanto para o nível individual para sua vida e a necessidade que você tem de eliminar as velhas coisas as as coisas tóxicas que estão rodeando a nossa mente nossa emoção nosso mundo nosso ambiente tá isso vale também para o campo do mundo coletivo e como isso vai ativar o planeta Marte afinal de contas o sol ainda está em conjunção com Marte e a lua ao fazer essa quadratura ativa aqui isso pode acontecer essa limpeza ela pode acontecer de uma forma às vezes um pouco enérgica tá então ela pode acontecer e para aquelas pessoas que resistem ao processo e aí que a questão as pessoas que resistem ao processo de depuração aí acontece de uma forma um tanto violenta então é como se a pessoa tivesse se negado a fazer as suas necessidades fisiológicas e então por conta disso vem uma grande de uma diarreia aí para fazer a limpeza né então mais mais ou menos isso essa essa configuração astrológica ela fala de uma necessidade impositiva de limpeza não é uma escolha né é uma imposição a a necessidade de fazer essa limpeza quem se negar a fazer a limpeza vai acontecer através de movimentos muito mais drásticos e essa limpeza ela pode ser energética emocional física e no campo coletivo isso pode trazer situações que venham a varrer coisas né então isso pode mexer com com aspectos aí do psicológico coletivo há muita coisa negativa na psicosfera da humanidade e esses movimentos de limpeza eles vêm para realmente fazer essa faxina lógico que por ser uma coisa drástica por ser uma energia de Marte a resistência a rebelião e a ações violentas nesse sentido então é uma energia um tanto quanto perigosa para que aconteçam aí eventos mais drásticos né aí conforme a lua vai caminhar ao longo do dia de hoje ela vai acabar fazendo uma oposição com o Netuno tá essa oposição com o Netuno pode trazer aí problemas com chuvas com enchentes enxurradas de tsunamis ou processos que tem a ver com a liberação de coisas escondidas revelações e até prisões aliás neste campo está muito favorável a limpeza por meio de ações da polícia tá porque existe aqui o Marte né e essa limpeza ela pode ser no sentido positivo e negativo né aquilo que se entende como sendo ameaça que se se entende como sendo o criminoso que se entende como sendo o ilícito e uma ação para se eliminar isso de alguma forma tá mas às vezes não é bem a leitura que a polícia faz às vezes a polícia faz uma leitura focando não nos reais envolvidos mas sim nos seus satélites né então nós temos essas situações todas podemos ter ações policiais aí é bastante controversas mas também também poderemos ter prisões ações em relação a novas declarações as novas revelações e até a casos que estão correndo em segredo de justiça tá agora vamos ver como que essa energia de depuração ela vai cair no mapa do Brasil colocando o mapa dessa lua minguante aqui sobre o mapa do Brasil a gente vê que a lua minguante cai justamente em conjunção com o sol do país então esse processo depurativo gente vai atingir o Brasil em cheio atinge o Brasil em cheio haverá aí nos próximos sete dias ou a revelação de uma questão muito complicada ou a necessidade realmente de se eliminar algo que já não dá mais para continuar né precisa ser se ter uma ação de limpeza em relação a toda a toxicidade no campo emocional da nação no campo psicológico da nação principalmente no campo político da nação onde tem muita toxicidade hoje por conta dos extremismos que nós vemos né então pode ser que nós tenhamos uma ação aí muito definitiva nesse sentido a lua também atingindo o sol atinge o dirigente da nação o sol sempre representa tá a pessoa que está no comando no momento o governante vigente da nação no caso o presidente Lula ou então figuras de autoridade como ministros pessoas que têm uma certa relevância na administração do país pode representar também governadores tá nós poderemos ter esse processo depurativo atingindo a saúde de um deles tá nós nós poderemos ter aí notícias de alguém que ocupa um cargo executivo que venha passar por uma um problema de saúde ou que venha está aí nas garras de investigações de polícia até ameaça de prisão tá se não alguém que ocupa cargo hoje alguém que tem um estrelato num determinado campo da população já que o sol representa essa liderança né então uma liderança tóxica que pode ter uma ação mais séria da lei e da justiça tá e a polícia representando aqui Marte poderemos ter também revelações maiores do campo militar e a necessidade de depuração nessa área do Brasil também veja que o sol e Marte caem aqui na casa 10 do Brasil casa da governança então vai mexer diretamente com as forças que tem a ver com o poder no país é poder executivo poder militar e também de uma certa forma com os poderes menores dos estados e prefeituras tá então nós poderemos ver alguma coisa desse tipo acontecendo como a regência notícia dessa lua minguante é mercúrio que é o regente de virgem onde acontece essa lua minguante o mercúrio está em cima do urano do Brasil que fala de surpresa alguma notícia nos próximos sete dias aí pode pegar as pessoas de surpresa né pode ser algo assim que venha mexer um pouco com o a rotina até o status quo isso pode envolver inclusive a questão governamental tá então aqui uma energia bastante inusitada vamos assim e que tem a ver com o processo depurativo um processo de limpeza pode ser por exemplo que nós tenhamos aí a necessidade da demissão de alguém que compõe o governo tá por alguma necessidade de fazer aí uma entre aspas né uma limpeza de alguma situação que não está andando bem ou seja a palavra que pode definir esse período dos sete dias é saneamento né saneamento mental saneamento psicológico saneamento físico e saneamento na administração na política tá isso que nós vamos ver acontecer aqui no Brasil qual a importância desse momento de saneamento que vai acontecer né é porque daqui no dia 12 nós teremos a lua nova em sagitário bem na casa 10 do Brasil que a casa de governo né dos governos executivos de um modo geral né tanto presidentes governadores e prefeitos então a um restarte aí há uma um reinício de alguma coisa algo precisa ser reconfigurado algo precisa ser reiniciado e para isso antes há uma depuração por isso que nós vamos assistir nesses dias aqui alguma coisa acontecendo e que pode pegar muita gente de surpresa e que pode trazer situações em tanto inesperadas quanto quanto revelações assim um tanto quanto bombásticas em que a perda de poder até por certas pessoas perda de regalias perda de liberdade muitas vezes por conta de situações passadas e que precisam ser resolvidas nesse processo de depuração que nós estamos vivendo tá vamos aguardar é um processo preparatório para essa nova fase que vai entrar agora no dia 12 de dezembro com a lua nova em sagitário que depois quando chegar lá nós vamos tratar também desse período que vai ser um período muito interessante para o Brasil tá então tá aí o recado gente se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho no botãozinho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço